O programa de reconciliação, enfim, lançado no ano passado e há dois anos, principalmente há dois anos, relativamente a todo este processo, tinha como grande alvo o 27 de maio e uma busca de solução deste assunto que queima as mãos ao MPLA, porque nunca teve a capacidade e a coragem de vir à prestação de contas públicas. Não é a primeira vez, não foi ontem, é a primeira vez que nós tomamos contato com este tipo de indicadores da possibilidade de algumas destas ossadas não corresponderem. Quero dizer que alguns dos envolvidos tinham-nos feito chegar a esta problemática e vimos isto com muita preocupação, desde aquela altura mesmo, o que ocorreu aqui em 27 de maio de 77, onde foram mortos milhares e milhares de angolanos e ao longo destes últimos anos nós termos visto continuamente a fuga, a busca de soluções a esta matéria. A UNITA não foi fazer a verificação da veracidade das ossadas que recebeu. E fizemos... Porquê que não foram fazer a verificação? Nós fizemos um debate muito grande à volta de toda esta matéria e nós chegamos à conclusão que era melhor abraçar o gesto, o ato, ainda que isto envolvesse o risco das ossadas não corresponderem. É de facto nós também pudermos demonstrar que Angola precisa de se reconciliar.